Olá! O vídeo de hoje é de costura. Eu vou ensinar pra vocês de uma maneira bem fácil como que eu faço barra lenço. É uma barra lenço que você vai poder utilizar pra fazer barra de vestido de festa, ou pra fazer uma barra de um tecido assim mais fino, como a seda. E vou mostrar pra você todo o tutorial. Eu transformei esse vestido aqui num outro vídeo, se você quiser assistir depois, vou convidar você pra assistir. E eu fiz esse tipo de barra. E esse tipo de transformação de roupa, você pode fazer em um vestido que você tem em casa. É só seguir o tutorial, que eu vou deixar pra você na descrição. Ficou com vontade de aprender? Então, fica aqui comigo e a gente vai aprender a fazer esse tipo de barra lenço aqui nesse vídeo. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho ateliê de costura e montanha no Canadá. Seja bem-vinda ao meu canal! Eu queria passar uma dica pra vocês de como eu faço barra. E esse tipo de barra, você pode fazer também em vestido depois. Eu faço uma pequena dobra aqui na barra e vou fazendo uma pequena costura em todo o contorno da peça. Depois, eu pego a tesoura e aqui eu vou cortar toda aquela parte que ficou sobrando. Vou cortar bem rente aqui a costura que eu fiz. Então, vamos lá. Vou deixar pra você a sugestão de dois vídeos pra você assistir. Um em que eu transformei camisa, colocando bolsos. E o outro vídeo é de um conjunto Inspiração da Zara, que eu também transformei um vestido em um conjunto. Vou deixar esses dois vídeos pra você assistir na descrição. Agora aqui, eu vou dobrar e eu vou fazer a barra normalmente. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que fica o resultado. E olha só que perfeita que fica a barra. Comenta aí pra mim, me diz se você faz assim também, se você sabia fazer dessa forma. Gostou desse vídeo? Já me deixa um comentário aqui e me conta o que você achou desse vídeo. Curte também o vídeo, envia pra alguém, me fala se você gostou, se vai ser útil esse vídeo aí pra você. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!